Sou um matinal Todos os dias morre uma gota de esperança Que as vezes um gajo pensa que a vida já não avança Mas o sol da matina renova a minha esperança Está na hora de acordar, lutar e avançar Dar a cara o mundo e criar um novo mundo Cheio de paz e esperança, amor e liberdade A vida é mais bela, quando encaras de frente Já não há que temer, a tua vida é para frente Estampa na cara o sorriso, há muito tempo ausente Viaja pelos sonhos, mas não te perca nos sonhos Estelas bonitas, são pintadas de pios O mundo nunca foi belo, tu é quem torna-se mais belo Quando marcas um passo, em direção ao infinito Ao encontro da beleza e de todo o seu encanto Marcas um passo, em direção ao infinito Ao encontro da beleza e de todo o seu encanto Uma gota, uma vida, uma larga, uma flor É tudo tão real O sol, a esperança, a vida e o amor É tudo surreal A dor da angústia, a beleza da ar É tudo tão real Um sorriso, uma letra, um momento marcando É tudo tão real Todos os dias morro, uma gota dessa vida Mas o sol matinal, renova a nossa essência A mesma gota renais, quando marco uma espada Em cada chão que florence, quando sigo o seu extrato No pensamento que crede, na direção ao infinito No pensamento que une, todas as peças num canto A vida e a beleza, o tempo e a incerteza Tudo se encaixa na poesão, entre o real e a ilusão É tudo mera fantasia, quando pensas que a vida Depende do que vês, sentes e olhos A vida é mais do que isso, são telas e gais Em que pintamos os farros, com atores e figurantes Um cenário, um tempo e um espaço Um cenário, um tempo e um espaço Uma gota, uma vida, uma larga, uma flor É tudo tão real O sol, a esperança, a vida e o amor É tudo surreal Acorda-nos-se a beleza da arte É tudo tão real Um sorriso maleto, um aumento marcar É tudo surreal Já não há nada que entrave, o desejo de seguir Uma luta proeminente, necessária e abrangente Em que vence a alegria, a derrota, a distença Que o amor nos fortaleça, com a elegância da poesia Já não há mais sofrimento, parece até utopia Mas a vida é uma atopia, que às vezes me atrofia Quando a dor me fantasia, com lembranças e amarguras E momentos de alegria, que jamais voltarão a acontecer Nessa live, em que a verdade se encaixa Quando a mente se abre, pelo do sol que brilha Em pleno meio-dia, sob as nuvens nublares E reflete a nossa vida, nos momentos de angústia Mas como sempre nessa live, depois da tempestade Lá vem a brunasse, como se nada acontecesse Nada acontece Uma gota, uma vida, uma lágrima, uma flor É tudo tão real O sol, a esperança, a vida e o amor É tudo surreal A dor da minha vida, a beleza da arte É tudo tão real Um sorriso maldete, um medo de marcar É tudo tão real 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 Uma gota, uma vida, uma lágrima, uma flor É tudo tão real O sol, a esperança, a vida e o amor É tudo surreal A dor da nossa, a beleza da arte É tudo tão real Um sorriso maldete, um momento marcar É tudo tão real A data Solo matinal, man Moons brothers Paes meia sisters, man Eram eu meus manos e minhas malas É Pa todas as mães Todos os pais, man Que não desistem, niggas Yeah, encara a vida Com realismo, man E sempre em frente, boy Isso é a marca da vida, nigga nunca desista, man E há atos de fora Isso é zamena